Ah, errei, ele pegou na piscina, errei, velho. Mano, ela tá de hack, mano, certeza. Tá de hack. Nossa. Como é que é que é o cara ali? Garrincha. Nossa senhora. É, mano, é que eu criei esse nome pra jogar CS com meus parceiros, tá ligado aí? Porque eu era o Garrincha Pé Torto e o meu irmão era o Ronaldinho. Ah, Pé Torto. Ah, já entendi. Só que eu saquei. Entendi. Pois é, bota só cheia a todo mundo e que Deus nos ajude. Boa, boa. Ah, porque eu peguei a outra careca já. Tá no final da corrida, cara. Eu não vi, não. Aparece, porra. Lá na coisa, na estratégia de corrida aparece. Eita, deixa eu ver aqui então. Eita, eu sabia que ele ia pronto. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Não sei nem como é que fala pro engenheiro pra trocar, é pneu biscoito, é? Pelo outro atrante Pô, misturei os nomes tudo, velho Ai que tiro, freou do lado do túnel Eu não, meu carro freou Só botei o pé aqui em cima do pedal Quem tá atrás tem que se virar aí Bateu, paga o prejuízo E aí é F O pai é nóis que existe Sucesso Tá com set-up, Tadigão? Oé? Tá com algum set-up aí? Tá Ah, é por isso, o meu tá seco Quem é aquele que rodou lá, você viu? Rodou uma Ferrari lá Foi Foi engraçado, velho Rodou uma Ferrari Aí agora eu fui direto, agora Esse cara Esse cara Esse cara Esse cara Esse cara Esse cara Um bot Um bot abandonou Bot? Bot Tem morte? Eu tenho É, o tal de Frié Ah não, foi não Eita Eu não sei se eu quebrei a asa Ou não quebrei Tá bugado Tudo amarelo ainda Ainda Tá bugado, não pode passar não, tá? Isso Alguém passou aí? Tá bugado Passar vai levar 10 segundos Ou o Marco deixou Tá bugado Tá bugado É porque não tiraram o carro ainda ao lado do acidente Não, tá a pista toda com a bandeira amarela Tem que reiniciar a sessão, vai ter outra passagem da corrida Agora Isso aí, Ligão O que você tá fazendo? Corrido faz detalhe De novo? Caralho Que droga, velho Bem na hora Vai lá, parece que tem Tá bugado Tava na reta Eu tava perto do Jão Mineiro E ninguém Parado não Ah, parou um ali de novo Mesmo lugar Porra 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 menor, Deus não tem piedade de mim não Peraí O que é isso? O que é a bola no? Eu Cari? Não é Cida Quase me levei com missão É É É um PX Esse negócio Eu fico de olho ali Caralho Mano, ué Que droga é isso Não precisa ficar não O cara parou No meio da pista Não precisa ficar Nossa, cara sumiu aqui na minha frente É não Etapa cru O pedigão vai ser sabreia até o final Voltou um engenho aqui pelo visto Ai, mano O maluco bateu a guia na nada Depois da primeira cruz Que puta Rapaz, o Dijão tá no ritmo de nada aqui, velho Hein? Dijão Passo agora Quebrou um pedaço Pô, ele não tá andando assim ainda? Boa Se eu parar eu perdi a posição É, mano, tipo, nesses carros assim É bem difícil quebrar a asa Porque é, tipo, muito no centro É, é por isso que eu não quebrei também, acho Vai ver que eu não quebrei a minha A diferença de tempo do carro de trás Olha, o carro tá já começando a sambalhar Sete segundos Tô vendo sem assistência Nada aqui Só com atração médica Nada Acho que tá tudo desligado Acho que tá tudo desligado A gente tá passando o carro à frente Mas cuidado Precisamos bater os leis dos pneus Até a fina corrida E a firme desistiu Ah, ele tá atrás ou a frente da rede? Ah, a frente Estava quarenta e cinco Quarenta segundos atrás de vocês dois Era? Era É, pô, ele tava atrás, olha lá Foi doido, olha Porra Porra Caraca, o João Mineiro tá brigando com a caixa Que Um botou do lado do outro Como se fosse pista normal Bota aí o Ercílio na câmera dele Tá na frente de você? Tá Isso é bom, vai dar enrosco aí Isso é bom pra nós Tô se batendo, se arrebentando Opa, isso é bom, isso é bom pra nós O 9H é duas posições então Agora a caixa se distanciou do João Agora o João tá chegando de novo na caixa Tô brigando feio aqui Ele tá chegando neles né Ah, eu tô vendo lá Lá embaixo É, eu acho que é do porra Tem um cara que tá chegando aqui O coelho doido, velho Tá vindo Tá vindo Tá vindo Tá vindo Tá vindo Vamos lá. Rapaz, essa Willys 92 nada demais, bicho. É. Isso que eu tô vendo mesmo, que o Digão passou e foi embora. Bora o coelho doido aqui. E uma dona ficaria bem na Espanha, né? Vou logo avisando pra vocês, tem chuva. Vai ter chuva no final. Olha, os HDs foram no começo aí, sim. Olha aqui o Minha na minha cola. Bom que o Highlight vai ficar uma beleza, né? Eita! Batei o coelho doido na reta. É, que pressão demais. Passar, vem que... Chega primeiro. Passar, vem que... 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 E aí 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 Mano, o Marco não presta, velho, que louco, o churou, porque o final da época A gente já pingando já Achei o puta que pariu, hein O Ferraro bateu aqui, ó Não sei quem foi não O João, será? Como o mundo perdeu aqui, gente Como Bateu o carro Ih, João Mineiro saiu Bateu o carro, eu vi o carro dele rodado lá e a da chuva eu quero que eu não errou mesmo foi essa da piscina a caixa grudada da caixa de câmbio de cadeira Para o final do coelho não, é na metade dela Para parar, Kai? Não vou parar, não é para fazer mais não Caramba, está ficando difícil Ai, que susto, meu susto com o gato dele aqui Ah, meu companheiro de equipe é o Akashi, cara Ih, não sei de nada, o Akashi está com o meu carro Não, mas é assim mesmo Oh, a cruzei é a saída do box E tinha corajoso de mudar o pneu aí Pois é Agora eu vou mudar, agora não tem como não Acesse seu BMF para uma nova opção de estratégia E tem primeiro Não sei não Oh, não pode correr não Não para o que é que tinha Vou parar agora Vou parar agora Parou literalmente O que foi que que deu hein Ele rodou Ele rodou É, ficou de lado Como é que é, ou pão em chuva ou pão em seco Não tem pneu intermediário, né Pestigenal, né Liberar, liberar Essa foi a última parada O de Emmanuel, a caça daqui está em primeiro O que foi que tem primeiro aí hoje? O Garrincha O Garrincha O Garrincha? Direto de direto de chuva O de chuva não é, não está bom para chuva ainda Ah, entendi Não existe intermediário, carro clássico aqui Tem intermediário, né O Marcos voltou sabendo disso já Ah, tá Ah, tá Nossa, cara Fecha Vou parar agora Não existe Ah, é 's Alião Por que Tá uma acelerada aí pra tu tentar chegar na caixa, porque daqui a pouco ele chega na Emanoel. Olha, bicho. A chuva é difícil demais, cara. O que que dá pra levar agora na chuva? Tá escurecendo já. Cuida. Pode pisar a chuva aqui pra ele. Sim. Cuidado com a água parada. Cuidado com analysis ou de Bathicherry. Cuidado com o orgulho de meussters. Que bonita minha gente tem aqui pra ir lá. E se que vi. Tchau. meu dedo tá doendo, meu pulso tá doendo já, minha mão tá doendo E aí e aí E aí E aí E aí o grado disse Saiu! Saiu? Saiu! Bateu será? É que era do Pox! Eita! Será que eu chego na caixa ou esse? Pai, o bot pontuou ou não, né? Não! Não! Será que dá pra chegar na caixa ou o ferrarista? Vê! Ah! Pera aí! Tem que tirar pelo menos uns 2, 2 segundos e meio pra chegar! Mais ou menos a volta é 17, 18! Puta que pariu! Caio! Caio! Vai indo! Tenta andar no ritmo dessa paut! Taí! E o Akash errou. Ele tá... andando no ritmo de quarenta, não parece. Nem vi minha volta. Tô tirando um segundo e meio por volta, o Giro falou. Eu tenho punição, eu tenho... nem vai dar... De novo, velho. Que lugar. Tem combustível para cerca de três voltas. O Eduardo também tá sofrendo igual eu, ó. Andando na chuva. Tá achando que o Akash vai forçar o Emmanuel a errar, hein? Vai, 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 tá chegando. 2.9. A diferença de tempo para o carro da frente é de... 7,4 segundos. Ah, tá bom. Vou ouvir tá do lado. E a chuva aumentou. E a chuva aumentou. E a chuva aumentou. Mener aí o segundo, galera. Mener aí. Isso, enrosca aí na frente aí. Vai na roda aí. Melee, melee. Eu acho que o Akash vai ser... Manoel errou. Saiu de lado na curva. O Akash passou. O Akash passou. O Akash passou. O Emmanuel errou, velho. O Manuel já tá bravo, mano. Ele tava nervoso, sabia que... O Akash é ele do que o Emmanuel errou. Foi. Não, o Emmanuel errou. Ah, a gente aumentou mesmo agora. Agora tá foda. Iiiiiiii. A batera ali na chiqueira do poço. Ó, mano. Coelho doido. Era retardatário. Aí o Emmanuel se atrapalhou com ele. Nossa. O Akash atrapalhou com ele. O Emmanuel passou a caixa de novo. Não, passou não. Passou. Ah, não. Passou não. O Akash ainda tá na frente. O Akash errou. O Akash errou. O Akash errou na última curva. O Akash errou na última curva. Tá muito longe, né? O... O Akash se afastou do Emmanuel. Tá 3 segundos. Tá 3 segundos, velho. Foi o Emmanuel. Foi o Emmanuel. O Emmanuel bateu, velho. O chão fomentou muito gente, é guiável o carro, tá com uma pananda Eita O manel bateu, pô O manel bateu O manel bateu de novo Não, bateu só uma vez Acabou de bater Deu uma ralada Eu tô vendo aqui, tá na pista Essas paredes aqui pra mim Eu vou passar por dentro dele Deixa eu ver se aparece não Bugou, o manel subiu na classificação aqui pra mim Ah, ele ainda tá em sexto Pro marco também ainda tá Ah, e meu combustível, cara, que não consegue economizar Não economiza realmente E agora Eu larguei com mais 5 ou 6 voltas Que eu amo Tudo meu, tá no negativo aqui Opa, acabou o combustível de alguém Acabou o combustível de alguém Acabou o combustível do Akashi, pô É meu Acabou o combustível do Akashi Tá rindo, não foi não? Acabou? Não, foi do meu mundo do Akashi Meu Deus, acabou Nossa Já tem que ser tudinho Eu não vou conseguir De 9 segundos de posição A casa já terminou mesmo Mais 5 segundos, vai conseguir 3 segundos 3 segundos Ah, já tomado lá Beleza 4 segundos e meio 5 segundos Eu consegui não Vai sim 6 Já tá em 6 6 6 e meio 7 7 O jogo bugou Que nem que eu tava com a chuva Eu deixei Mas não, você bugou Você tava em terceiro Foi pra sexto Quem foi pra sexto? Foi o Manoel Poxa, o Manoel que foi me tá em sétimo Com uma volta atrás Ele tava atrás da caixa em terceiro Ele vacilou, cara É do nada ele foi pra sexto Pequena robô Ele ia tá pro bravo lá Mas o McLaren perdeu o cheio pra essa ilha É o Manoel É o Terminodão O Manoel tá pra uma volta atrás Tá, então é pra terminar ainda a volta dele Qual que é ele aqui? Bugou a sala, gente Bugou Tudo bugado Poxa, foi tudo de stop, Manoel Bugou mesmo Porque desde eu não fui pros bolsas Eu deixei no econômico Meu combustível eu fico usando Fiquei menos Menos 50 Zero, 50 Não, mas eu economiza não Esses carros não economiza combustível não O Manoel parou pra trocar pneu Tá mais rápido Bota no econômico Ele não economiza não Tava com zero Tem que largar mais 5 de combustível Mais 6 Tu não sabia disso aí não Nem eu Eu deixei mais um só Botei isso aí também é Mais um O Emmanuel bugou O Emmanuel Ah, ele ficou Ele tá bugado aqui, mano Ele bugou Tá no bloco Você largou em 1 Você tá em 1 Ele terminou em 4º Agora tá em 7º É, era pra ele ter terminado em 3º No meu é quem tá 2º Que porra é essa? Você tá em 7º Você tá em 7º, Manoel Do boxe Você tomou rodas de todo mundo Você não tava em 2º Mas eu não sabia que esses carros aqui não economizam combustível não Também sabia não Eu tenho que economizar É, o meu foi acabar na última curva, graças a Deus O meu também acabou na metade da volta Não tem que jogar boquinha Ah, não sabia disso aí não Tá bom, em 2º Tá em 10 pontos Valeu, valeu Ah, boa, velho Tá bem fácil Boa, Leandrão Pô, Manoel Também correu muito pro Ferrari, porra A corrida bugou O Emmanuel terminou em 7º mesmo, né? Não, acho que terminou em 2º ou 3º Não, bugou Não sei, agora não sei Tem que ver pelo Marcos O Marcos que vai ver lá Ah, eu vi na... Lá, lá, bem de médio Lá, deu 7º Não, lá deu 7º Mas na transmissão o Marcos tava falando que ele tava na posição normal O jogo que bugou mesmo Mas tem que ver na hora que ele chega aí Mas eu passei ele É, você me passou na penulta ou na outra, né? 23º Mas porém, você tava com punição de 9º, né? Ah, é por isso e tal Eu passei o Acaste também Olha aí, ó, punição Nem queria lá porque eu tava com punição Não vou vou nada, então tá com o Marcos Pô, eu fui na corrida toda, bicho Em 2º, 3º, aí quando foi nas duas últimas rotas O Digão me passou porque eu tava muito lento E só, bicho A cruzinha de chegaram em 2º ou em 3º Então você era pra terminar em 3º O Acaste, o Acaste, o Acaste, o Acaste, ele runa Acabou com as olhinhas do Acaste, né? Não, velho, a minha gasolina acabou Eu não sabia que o carro não economizava, né? Eu tô lá, econômico Também Ele perdeu a corrida Na última volta Eu passei ele E ele terminei em 3º Eu passei o Acaste também É o Cabar, é, é, é O Mago já tá com o 3º, Marcos Marcos, constou que posição lá no seu, cara É o que, Marcos? Eu constei em que posição lá no seu, bicho Quem é que tá...